O SENAC de União da Vitória está com uma nova campanha para este segundo semestre do ano, com cursos técnicos, tanto presencial quanto cursos no modelo EAD, como explica a técnica de relações com o mercado, Paula Perizzolo. Então, nós estamos com os cursos na modalidade presencial, o técnico em enfermagem e o técnico em recursos humanos, e na modalidade ensino à distância, o técnico em transações imobiliárias, técnico em logística e o técnico em qualidade. Fazer um curso técnico hoje em dia é um dos caminhos mais rápidos para o sucesso. O custo-benefício pode ser visto tanto no preço das mensalidades quanto no retorno profissional. Hoje, grande parte dos nossos alunos que ingressam a fazer curso técnico conosco já conseguem uma vaga em inserção no mercado. Também a questão dos valores acessíveis, as nossas mensalidades são muito acessíveis, principalmente no atual contexto econômico. E, por fim, também a durabilidade dos cursos, que geram em média dois anos e meio de curso. Quem tiver interesse em vir fazer um curso aqui conosco, pode ver presencialmente. Nós estamos funcionando nesse momento com todas as medidas de segurança, bacana enfatizar isso. Nós estamos abertos das oito da manhã às vinte horas e trinta minutos. E o ideal é que agende um horário, para que não tenhamos aí filas. Mas o interessado também pode fazer a sua matrícula pelo site. Digita lá o www.pr.senac.br, busca a União da Vitória, busca a oferta de curso e pode fazer a matrícula. Pessoal, então, para quem está buscando uma nova oportunidade de trabalho, quem quer, de repente, uma promoção, quem quer uma diferenciação na sua vida profissional, vem para o Senac. Nós temos inúmeros benefícios. Até o dia 12 de julho, primeira mensalidade, é com 50% de desconto. O nosso aluno que indicar amigos para vir fazer a matrícula aqui, ele também receberá desconto nas suas mensalidades. O aluno que vier fazer a matrícula conosco, ganha um chip de 20 gigas para auxiliar nas aulas remotas, tanto nas aulas, nas pesquisas, enfim. E pagando em dias mensalidades, o aluno recebe 20% de desconto. Olha só, tem vantagens de sobra. Então, venha para cá. Você que está interessado em fazer um curso técnico, vem aqui para o Senac de União da Vitória.